Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho No meio da noite de núpcias, o rei acordou, tocado pela sede. Já ia se levantar quando viu, ao lado da cama de sua recém-esposa, um leão. Na certa, pensou, estou tendo um pesadelo, mais surpreso que assustado. E, girando de lado o travesseiro e a cabeça para afastar o sonho mau, voltou a adormecer. De fato, na manhã do dia seguinte, o leão havia desaparecido sem deixar rastro ou cheiro. E o rei logo o esqueceu. Esquecido ficaria se, algumas noites depois, não se deparasse com ele de novo, fulvo e vigilante. Dessa vez, o rei esperou que a rainha despertasse para comentar com ela sobre o estranho visitante que, já por duas vezes, estivera nos aposentos reais. Ah, meu Senhor! Não ousei lhe confessar antes do casamento. Mas esse leão, desde sempre, me acompanha. Dorme na porta do meu sono. Não deixe ninguém entrar ou sair. Por isso não tenho sonhos. E minhas noites são fundas e ocas, como um poço. Tão penalizado ficou o rei com aquilo que lhe perguntou o que podia fazer para livrá-la de tão cruel carcereiro. Quando ele lhe aparecer, corte-lhe as patas de uma só vez. Naquela noite, quando o rei e a rainha se recolheram, ele pôs ao lado de sua cama sua espada mais afiada. E ainda na penumbra, percebeu o leão. E, sas, decepou-lhe as patas de uma só vez. Durante algum tempo, puderam dormir sem sobressaltos. Mas uma noite, acordando suado sob o peso dos seus adredões de pluma, o rei percebeu o aposento invadido por beija-flores. E havia um enxame de abelhas na cabeceira, cobrindo-se com lençol como se fosse uma mortalha. E o rei atravessou aí a madrugada, esperando despertar da rainha. Ah, meu senhor! É que agora, dormindo a seu lado, eu tenho sonhos doces e floridos. Tão comovido ficou, que pousou-lhe um beijo na testa. E muitas noites mais, dormiram tranquilos. Mas uma noite, tendo se excedido à mesa do banquete, o rei acordou indisposto, precisando de tomar ar no balcão. Foi aí que viu o caracoliano, batendo os cascos sobre um mármore, um unicórnio com um único chifre de cristal. Não ousou tocar animal tão inexistente, recolheu-se ao balcão, fechou as portas envidraçadas e esperou o primeiro espreguiçar-se da rainha. Ah, meu senhor! Esse é o unicórnio da minha imaginação. Cavalga a noite inteira, sem que eu lhe tenha controle, e leva meu sono até onde eu não posso ir. Tão fascinado ficou o rei, que na noite seguinte, mal a rainha adormeceu, ele despertou. E lá estava, caracoliano de novo os cascos sobre um mármore, o unicórnio azul. Dessa vez, o rei não teve medo. Passou-lhe a mão sobre a crina e de um salto montou. Unicórnios de sonho não relincham. E aquele, colocando as patas no vento, cavalgou a noite inteira, até que se desfez a escuridão no horizonte e pousaram de novo o casco no mármore e a cabeça no travesseiro. Ah, meu senhor! Sonhei essa noite que fugias, montado no unicórnio da minha imaginação. Mas agora estou bem feliz de vê-lo aqui, a meu lado. Mas o rei mal podia esperar pela noite seguinte. Da rainha só queria uma coisa, que rápido adormecesse, pois ele de novo se via cavalgando azul no azul no dorso do unicórnio. E assim partiu todas as noites, voltando cada vez mais diferente. Não queria saber das questões reais, não queria saber do trono, de caçadas ou tesouros, nem dos bailes da corte. Sentado no trono, galopava e galopava no seu imaginário no dorso do unicórnio azul. E a rainha não podia suportar tamanha indiferença e desatenção. decidiu um dia chamar sua mais fiel dama de companhia e, em segredo, deu-lhe as ordens. Quando a rainha adormecesse, ela deveria se colocar sob a cama e veria aparecer um leão com as patas decepadas, que não tivesse medo, tomasse do fio de seda na agulha e costurasse cada pata em seu lugar, tendo-se certificado de que ela havia bem entendido e que assim o faria, pretestando um grande cansaço, recolheu-se mais cedo aquela noite e com ela o rei. Mas tamanha era a angústia que os dominava, que custavam adormecer virando-se e revirando-se sobre a cama enquanto sob ela esperava a dama de companhia. mas de tanto esperar o sono veio primeiro para ela. Despertando alta madrugada, quando há muito o unicórnio vier a buscar seu jinete real, ouvindo o ressonar da rainha, rastejou para fora da cama e se deparou com o leão. costurou com o fio de seda uma a uma as patas em seu lugar. Leões de sonho não rugem e aquele voltou à posição fulvo e vigilante. Nenhum sonho sairia mais do sono da rainha. Nenhum sonho entraria. Nem mesmo aquele em que o unicórnio azul galopava e galopava, levando no seu dorso para sempre um rei errante. e o outro é o mais. Aplausos e o outro é o mais. Aplausos e o outro é o mais. Aplausos